Disseram por aí que a cura estava No tanque de Bethesda Pois é mais fácil crer na criação Do que no Criador Bem mais fácil crer no instrumento Que Ele usou pra fazer o milagre Quem dela soubesse que Ele estava ali Vem no meio da multidão O dono do milagre O Criador dos anjos que agitavam as águas Do tanque de Bethesda Esse Deus está aqui Sinta Ele aí Não espere o movimento Somente a dor Ele é grande e tremendo É poderoso É o dono do milagre É maravilhoso É o dono do milagre É o dono do milagre É o dono do milagre Quem dela soubesse que Ele estava ali Bem no meio da multidão Bem no meio da multidão O dono do milagre O Criador dos anjos que agitavam as águas Do tanque de Bethesda Esse Deus está aqui Sinta Ele aí Não espere o movimento Somente a dor Ele é grande e tremendo É poderoso É o dono do milagre É maravilhoso Ele está passando aqui Ele está passando aqui Ele está passando aqui Ele está passando aqui E vai curar, vai libertar Vai transformar, Ele vai salvar Ele está passando aqui Ele está passando aqui Ele é digno Ele é santo Só Ele é glória Honra e louvor Ele é digno Ele é santo Só Ele é glória Honra e louvor Você está passando aqui Para você Ele é glória Legenda Adriana Zanotto